A gente fala agora ao vivo com o repórter Roberto Tomás, ele tem informações de dois acidentes com motociclistas que aconteceram na região leste. Um deles, um homem de 43 anos, morreu depois de perder o controle da direção da motocicleta e bater contra uma árvore. Essa ocorrência foi registrada na BR-116 no perímetro urbano da cidade de Alpercata. Roberto, boa noite pra você. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o MG Record. Tony Alan Gleidson de Oliveira, de 43 anos, que iria completar amanhã, Saulo. Olha pra você ver, 44 anos, perdeu a vida nesse grave acidente na BR-116 sentido a Alpercata. Segundo informações de testemunhas, ele perdeu o controle da direção da motocicleta e atingiu uma árvore e teve ferimentos graves no local. O corpo de bombeiros foi chamado, o SAMU esteve também presente e constatou o óbito no local desse professor de educação física que estava a caminho da cidade de Alpercata para dar aula, Saulo. Então, infelizmente, mais um grave acidente na região e envolvendo aí uma pessoa tão nova, né? Que iria completar mais um ano de vida nessa infeliz tragédia, iria completar 44 anos e perdeu a vida nas nossas estradas. Mas não foi só esse caso no final de semana, Saulo, porque um outro acidente, já na cidade de Aimores, tirou a vida de uma outra pessoa, também envolvendo uma motocicleta. Segundo informações, o condutor da motocicleta estava fazendo zig-zag na pista e o motorista do veículo tentou desviar quando ele invadiu de uma vez a contramão, batendo de frente contra um automóvel na BR-474 sentido a Mutum. O Gilberto Carlos da Silva, de 47 anos, morreu no local. Quatro ocupantes que estavam no automóvel não se feriram, Saulo, e não precisaram ser atendidos aí em hospitais da região. Somente tiveram escoriações leves. Então, as tragédias do final de semana e nessa ocorrência, nas duas ocorrências graves aqui na nossa região leste, Saulo Bernardo.